Música Chegou o seu momento, é combate de bunda Chegou o seu momento, é combate de bunda HB Soares faz o que te é salsura HB Soares faz o que te é salsura WR Filmes DT Daniel Dantas DT Skype É combate de bunda, negou o seu momento É combate de bunda, negou o seu momento É combate de bunda, combate de bunda Se solta aí mulher, não se joga vagabunda Se solta aí mulher, não se joga vagabunda Não se joga vagabunda É combate de banda A Gabi Soares faz o beat A essa altura A Gabi Soares faz o beat A essa altura W.R. Films DJ Daniel Dantas DJ Scarpe É combate de banda É combate de banda É combate de banda Se solta aí mulher Vai se joga vagabunda Se solta aí mulher Vai se joga vagabunda Se interessa Esse é DJ Scarpe Faz sucesso canalzinho Faz sucesso canalzinho Faz sucesso canalzinho Faz sucesso canalzinho